Olha quem tá me mandando mensagem de novo, aí é loucura viu Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que marco, deixou que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, me aquecer no meu coletor E até que eu vou dizer não, na, 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 na Deboche Uberlândia Bidim Patrick Fera, Bidim Marcelo Augusto Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Mãe Fernandes Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que marco, deixou que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, me aquecer no meu coletor De novo te acha que eu vou dizer não, na, 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 na Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo